Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja toda vez a mais um vídeo de reaction aqui no meu canal galera No vídeo de hoje a gente entra na reação de um rap do Buda No canal do Aniraptor, o anime Shumatsu no Valkyrie pela humanidade Mas hoje temos que ver o vídeo galera, já sabia, clica e botou o like E se você não está conhecendo o canal agora já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho da sua ativação e se inscreve no canal aqui no canal E bora lá galera, conferência aí do canal do Aniraptor Eu realmente estou muito ansioso aí galera, para conferência aí junto com vocês Pois o Buda é um personagem que eu não conheço aí Porque eu não estou acompanhando o mangá lá de Shumatsu no Valkyrie Não sei muito bem lá os personagens que estão entrando na arena E cada batalha que está acontecendo Eu só cheguei a ver um rap relacionado ao Buda galera Que foi lá do canal do Sting Raps E deu para entender um pouco aí sobre o personagem E também o tamanho e o poder dele hein galera Porque realmente me surpreendeu muito aí Pois lá no som do Sting Raps, destacou muito ele chamando 5 deuses galera Para a briga, realmente me surpreendeu muito essa parte aí Realmente parece ser um personagem aí galera, com grande poder Mas tem muita coisa que eu não sei sobre esse personagem Então prestar bastante atenção nesse som do Aniraptor aí galera Pois com certeza ele vai focar muito o personagem, passar muito aí Sobre o personagem da força dele Então eu vou prestar bastante atenção nesses pontos aí Então bora lá, conferência aí do canal do Aniraptor E... Play Nossa, já curtei 5 meses, olha galera Passado dele Nossa, já curtei 5 meses lá A iluminação Abandonou as pessoas, a riqueza para ficar na humildade Ah, ele é um deus, galera Nossa, do lado da humanidade Caraca O clube dele, galera, já tá maior que o do Adão, hein Caraca Ele que define o seu valor, nossa Nossa, já tô curtindo esse Buda, hein, galera Nossa, mandando a verdade Esse galê eu não conheço Fique mais forte, você me odeia, eu amei de porquê Tem sua sorte, que é minha morte Rádio, eu nem sei quem você Há muito tempo nós nos encontramos E eu vou tentando ser altruíde A felicidade não se compra Isso é algo que se conquista Vem com tudo, eu não vou parar O Buda é brabo, hein, galera Bem humilde, hein Esse jeito livre do Buda Realmente me surpreende, hein, galera Do futuro e eu sei o que devo fazer Existe luz na pior escuridão E é por isso que eu não vou perder Hoje o pote vir pra cima E se tava de frente Eu sempre serei a luz como o cara Caraca Isso aí, hein Olha a humanidade Nossa, arrepiei, hein, galera Nessa parte Nossa, hein, galera Brabo demais, hein Galera, chegando à frente do rap do Buda Do canal do Nrap Realmente me surpreendeu muito Esse som aí, galera Foi de uma maneira muito insana aí Contando tudo sobre o personagem Que eu realmente não sabia nada, galera O Nrap passou muito aí Do personagem através do som Deu para ver o passado dele, galera Que eu realmente não sabia nada lá A pessoa que ele mais amava lá E sendo infeliz, galera Tendo tudo ao seu lado Mas ele não conseguia a felicidade Pelo que destacou E quando essa pessoa morreu O Buda abandonou suas riquezas E decidiu viver humildemente, galera E ajudando as pessoas E parece que ele foi conquistando A felicidade através disso E destacou aí o momento lá No Ragnarok O momento lá Ele entrando na arena Conversando com os deuses antes disso E ele lá Dizendo que iria lutar pela humanidade, galera Dizendo que não se importava lá com os deuses E mandou até real lá para os deuses, galera Dizendo que ele queria exterminar a humanidade Porque não aceitava perder Realmente me surpreendeu muito aí, galera A maneira livre que esse personagem fala Depois de todo rap que fala Ligado a esse personagem Sempre fala aí de uma maneira livre Como uma maneira mais solta Esse personagem aí Afrontando todos os deuses E também mostrou aí, galera O seu oponente Que era o Zero Fuxo Se não me engano Aí destacando lá Que era um pirraio Que ainda estava passando Pela pubertade Destacou aí E mostrou lá, galera Ele lá no combate E destacando lá Toda a humanidade Torcendo por ele lá Buda, Buda Aplaudindo ele, galera Torcendo por ele E lutando lá Ferozmente Sabendo que iria ganhar, galera E tudo pelos humanos Realmente me surpreendeu muito Esse som aí do Unirap Destacando aí Esse lado humilde do personagem Mostrando lá Que a felicidade não se compra A felicidade é algo que se vive, galera Pelo que mostrou aí Algo que se conquista Realmente me surpreendeu muito Esse som aí do Buda, galera Do Unirap Realmente focou muito no personagem De uma maneira muito insana Destacando aí o combate lá E também, galera O que me surpreende muito É o mangá de Shumatsu Vá Porque eu não estou acompanhando Mas cada luta aí Que vai chegando Novos personagens Realmente me surpreende muito aí E esses sons aí Dando os spoilers, galera Realmente me curto muito aí Esse som do Unirap Do personagem, a maneira livre dele Também o passado dele E a maneira que ele luta lá, galera Pela humanidade E também lá A lealdade que ele jura A humanidade, galera Realmente foi algo que eu curti muito Aí nesse som do Unirap Mas é isso, galera Chega a usar o filmagem aqui no canal Se vocês gostaram Já clica no botão do like E se você não está conhecendo o canal Agora já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho E não se esqueça Para ficar com o tempo de sinal Aqui no canal É isso, galera Valeu Até o próximo vídeo